Agora falando em dublagem, eu acabei esquecendo de abordar que tá tudo tão improvisado, mas eu não posso deixar de falar que Osmar saiu no Wall e saiu por todos os lados hoje. O mundo da dublagem chorou um pouquinho hoje, ou chorou bastante, porque muita gente sentiu a morte do Leonardo José, o dublador do vilão Thanos da Disney. Faleceu hoje com 78 anos, ele ficou muito famoso por dublar para vilões da Disney, como Frollo de A Corcunda de Notre Dame, Xamiô de Mulan, Dinossauro de 2000, o Gorila Kershack de Tarzan, o Thanos de Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, e também o Leonardo dublou o ator Patrick Stewart, o professor Xavier da franquia X-Men. Você chegou a conhecê-lo, Fred? Quem foi pra você esse mestre tão incrível como o Leonardo José? Sim, o Leonardo José, ele era dono de uma empresa e ele me deu muitas oportunidades no início. E ele morava em São Paulo e a gente dividiu o apartamento de São Paulo antes da pandemia, quando eu ia pra lá dublar. Então o meu contato com ele era de pura amizade, ele é um pai pra mim, é como se fosse um pai pra mim, a gente saía, jantava, conversava, falava sobre as coisas, ele fazia uma canjica maravilhosa. E ele veio pro Rio na pandemia, começou a dublar de casa, que a gente começou a dublar de casa, montamos os home studio, a galera fez uma cabine lá pra dublar. E mesmo assim a gente tinha contato e assim pra mim foi uma perda muito grande, porque era um pai, era um pai que me deu muitas oportunidades na dublagem, eu comecei a dublar com ele, ele me ensinou muita coisa, era muito sábio, ele era muito forte, enfim, ele era pra mim uma referência na dublagem, como amigo, como ser humano, ele era muito generoso. Quando eu fui começar a dublar em São Paulo, ele me levou nos estúdios pra apresentar pra galera, ó, esse aqui é o Fred, veio do Rio, tá dublando aqui com a gente, faz um teste com o cara aí e tal. Então pra mim foi um susto, eu acordei hoje de manhã com essa mensagem, eu já sabia já que ele tava meio mal, a gente fez uma campanha pra poder ajudar ele, que o dublador quando para de trabalhar não recebe, não faz nada, enfim. A gente fez uma campanha na internet, todos os dubladores se juntaram, e ele já tava meio ruimzinho do pulmão, né, que foi o que deu problema nele, e a gente fez essa campanha e hoje de manhã eu acordei com essa notícia que foi muito impactante pra mim, por ele ser o profissional que é e um pai que foi pra mim durante a dublagem sempre vai ser pra mim. Eu até postei nas redes sociais falando aqui, obrigado pai, porque ele me deu muitos conselhos e me ajudou muito na minha profissão. O Léo pra mim é muito importante, então fica no meu coração. E ele foi paraquedista, né, como diz o Francisco Bretas, do céu ele entende, então ele tá lá bem e mandando energia pra gente e deixando o seu legado aí. Que legal. Thanos tá aí com a gente. É, instalou, e a vida, né, literalmente brincando com o estalar de dedos do Thanos, a vida é isso, né, um estalar de dedos. Então, bonita a sua lembrança e referência a esse mestre aí que nos deixou hoje. Fica um beijão pra toda a família de dubladores, em especial pros fãs, né.